O evento do colégio é voltado para a família, uma atividade que reúne os pais e os filhos. A concentração foi no estacionamento da loja Cristal São Marcos. Aos poucos foram chegando os alunos com seus familiares. Rogerlan e Rafael estavam empolgados. Muito legal, a confraternização dos alunos, das professoras, dos amigos, num sábado gostoso, de sol. Acho que o importante é isso, é uma coisa saudável, gostosa, e aí todos os amigos conversam. Eu praticamente é a primeira vez que estou vindo, estou sendo meu filho que quer vir, acho muito interessante, é uma forma de confraternização, pôr papo indígena, na verdade, né? Ah, é bom, mas aqui está muito bom com o Gustavo, com a galerinha, aqui do Jesus Maria José está bom para mim. As meninas também pedalaram bastante. Diego gostou de participar com a pequena Maria Clara. É muito bom o convívio das famílias, das crianças, a união delas, né? E isso é importante, até porque é um passeio do dia dos pais, né? Então, é muito importante. E é bom unir todo mundo, né? Estou gostando muito. Aqui, ó. É a primeira vez que você vem? Sim. Atrás. E o que você está mais gostando aqui? De ficar com a minha amiga. Famílias reunidas, a diretora do colégio abençoou a quarta edição do passeio e lembrou da importância de aproximar pais dos profissionais da escola. 13 a 19, foi comemorada a Semana da Família, né? Então, a gente aproveita sempre esse período, que é o mês de agosto, que comemora a Semana da Família, para a gente estar reunindo, para que eles possam fazer, além de um lazer, um momento realmente de família, para despertar. Porque, às vezes, você passa o ano inteiro, qual é o pai que tira esse tempo para estar passeando com o seu filho, com a sua filha, né? Então, a gente está trazendo isso, resgatar um pouquinho a importância deles estarem juntos em família e, além do mais, fazendo um esporte, praticando um esporte. Alguns pais foram caminhando, tinha até bebês e crianças mais novas em carrinhos e velhotrol. O passeio foi um sucesso e mostra que teremos mais nos próximos anos. Nós encerramos o mês de agosto, que é o mês da família, com esse evento, né? Além de aliar esporte, lazer, a gente preza muito pela família. Então, nós reunimos os pais dos funcionários, como você disse, os alunos, para esse grande evento, para esse grande passeio.